...da instalação da Câmara Municipal e Assembleia Municipal em sequência das eleições autárquicas do passado 1 de outubro e nos termos da Lei 169-99, de 18 de setembro. Quero saudar todos os presentes, nomeadamente os eleitos que irão tomar posse e agradecer a presença de todos vós que encheram esta sala, dando mais brilho a este ato soberano. Uma salvação especial ao Executivo da Junta, presidido por Feranda Cardigo e à Mesa da Assembleia de Feguesia, presidida por Domingas Mendoza e a todos os restantes eleitos que tomaram posse na última sexta-feira. Agora passarei a descrever como vão passar a decorrer os atos desta cerimónia. Esta cerimónia de posse aos eleitos da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal irá ser presidida por mim na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal sessante e irei ser conchovado nesta tarefa por Cristina Ferreira, Secretária da Assembleia. Depois da tomada de posse, irá realizar-se a primeira sessão da Assembleia Municipal com o objetivo de se eleger a respectiva mesa, o Presidente da Mesa, que será o futuro Presidente da Assembleia Municipal e dois Secretários. A Cristina Ferreira vai começar por ler a ata de instalação da Câmara Municipal. Quando ela pronunciar o nome do eleito, agradeço que ele suba até aqui para prestar o respectivo juramento legal e assinar a ata. Pois será chamado o direito seguinte, que fará o mesmo procedimento e assim sucessivamente até que todos os eleitos sobem posse. Os empossados que passarão a constituir a nova Câmara Municipal ficarão sentados naquelas cadeiras. Cristina, faça favor de começar. A Câmara Municipal A Câmara Municipal da Alpiarça Tomada de posse dos órgãos autárquicos Mandato 2017-2021 Aos 22 dias do mês de outubro, do ano de 2017, nesta Vila da Alpiarça e no Auditório Mercado dos Patudos, Museu de Alpiarça, onde eu, Fernando Rodrigues Louro, Presidente da Assembleia Municipal Sessante, se encontrava, compareceram, para, de conformidade com o disposto no artigo 60 da Lei nº 179, barro 99, de 18 de setembro, e a redação atualizada se proceder à instalação da Câmara Municipal deste município por cidadãos. Mário Fernando Atracado Pereira A Câmara Municipal, Presidente da Rua Conselheiro Figueiredo Leal, nº 13, 3º Direito, Alpiarça, portador do cartão cidadão nº 8595391, Válido até 15 de setembro de 2020, profissão, professora. Juro que minha obra cumpriu fielmente as funções que são confiadas. Sónia Isabel Fernandes Safona Cruz Menas 45 anos, natural da Previsia de Alpiarça, Conselho de Alpiarça, Sr. Presidente da Rua dos Lusíadas, nº 30, em Alpiarça, portadora do cartão cidadão nº 096759461ZY1, Válido até 8 de 1 de 2022, profissão, jurista. Carlos do Jorge Duarte Pereira 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 Rua Álvaro Guerra, nº 4, em Alpiarça, portador do cartão cidadão nº 9534226, válido até 13 de 11 de 2018, profissão professor. Eleitos para aquele órgão de um município, por sufragio universal e direto, em ato realizado no dia 1 de outubro de 2017. Verificada a conformidade formal do processo eleitoral com a identidade dos eleitos, e após estes terem prestado o juramento em Galo, Fernando Rodrigues Louro, presidente da Assembleia Municipal Sessente, declarou-os investidos nas suas funções do que, para constar, se lavrou a presente data que eu, Ana Cristina Lima Ferreira, para o efeito designada, redigi e subscrevo, e que vai ser assinada por todos os presentes. Aplausos 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 da Assembleia Municipal de Alpiarça, tomada de posse dos órgãos autárquicos, mandato 2017-2021. Aos 22 dias do mês de outubro do ano de 2017, nesta vila de Alpiarça e no auditório da Casa dos Batudos, do Museu de Alpiarça, onde eu, Fernando Rodrigues Louro, Presidente da Assembleia Municipal, se encontrava, compareceram para, de conformidade com o disposto do artigo 60 da Lei nº 169-99, na redação atualizada, se proceder à instalação da Assembleia Municipal deste município, os cidadãos. Fernando Rodrigues Louro. Juro, em minha ordem, cumprir-se realmente as instituições do São Alpiarça. 66 anos, natural da freguesia de Valcavalos, Conselho da Chamusca, residente nas ruas Joaquim Magalhães, nº 123, em Alpiarça, portador do cartão de cidadão nº 128-6876, valo da C24-09-2020, profissão, professor aposentado. Joaquim Luís Rosa do Céu. 65 anos, natural da freguesia de Alpiarça, Conselho de Alpiarça, residente na rua João Manuel Fernandes, nº 23, Casalinho, portador do BI nº 204-5737, emitido em 24 de 10 de 2017, reformado. Júlio, em minha ordem, cumprir-se realmente as instituições do São Alpiarça. Júlio Manuel Fernandes Pratas. Natural da freguesia de Alpiarça, residente na rua Comandante Fontoura da Costa, nº 28, segundo direito em Alpiarça, portador do bilhete de identidade nº 183-183, emitido em 27 de.03-2006, profissão, professor aposentado. Maria Gracieta Cristinho da Costa Pereira de Brito. 65 anos, natural da freguesia de Alpiarça, Conselho de Alpiarça, residente na rua Manuel Paciência Gaspar, nº 95, em Alpiarça, portadora do cartão de cidadão nº 020-428790-002, válido até 28-12-2019, profissão, professor aposentado. Apoio de Alpiarça, professor aposentado. Apoio de Alpiarça, professor aposentado. Apoio de Alpiarça, professor aposentado. Conselho de Santarém, residente na rua Pedro Nunes, número 19 pulgar, portadora do cartão de cidadão número 13331865, válido até 26 de 5 de 2018, profissão enfermeira. Abel Ferreira Melro Pedro 53 anos, natural da presidência de Babila, Conselho de Santarém, residente na rua da Ilha da Madeira, loto 1º Frente, peniche, portador do cartão de cidadão número 06982206900, válido até 8 de 4 de 2019, profissão funcionário público técnico superior. Juro que a minha obra cumprir fielmente as profissões de profissão pública. João Pedro Antunes Osório 59 anos, natural da presidência de São Sebastião da Pedreira, Conselho de Lisboa, residente na rua Dr. Joaquim Pratas, número 11 em Alpiarça, portador do cartão de cidadão número 6288041, válido até 24 de 2 de 2020, profissão assistente técnico. João Pedro Antunes Osório João Pedro Antunes Osório Maria Filomena Lopes Crúbio Aplausos Anabela Feluciana da Costa Aplausos De 25 anos, Nacional da Professora de Alpi Arça, Conselho de Alpi Arça, Presidente na Rua Maestro Virgílio Fortunato Venceslau, lote F1, prestesão, em Alpiaça, portadora do cartão de cidadão nº 6289157, válido até 18.08.2019, profissão contabilista. Juro que o Minho Alves cumpriu o que há entre as funções que precisam do Conquistão. Armindo Pinto Batata. Presidente na Rua António da Silva Patrício, nº 3, em Alpiaça, portador do bilhete de identidade nº 1274698, emitida em 1 de 3 de 2005, profissão Engenheiro Técnico Cari. Juro que o Minho Alves cumpriu o que há entre as funções que precisam do Conquistão. Carlos Alberto Dias Marques. 52 anos, Nacional da Academia de Montagil, Conselho de Condessor, residente na Rua Maestro Virgílio Fortunato Venceslau, lote G1, restesão, em Alpiaça, portador do cartão de cidadão nº 070458472ZY7, reformado. Juro que o Minho Alves cumpriu o que há entre as funções que precisam do Conquistão. Celestino Tomás Pereira Brasileiro. 58 anos, Nacional da Academia de Alpiaça, Conselho de Alpiaça, residente na Rua Bernardo de Santarero, nº 6, em Alpiaça, portador do cartão de cidadão nº 5526023, válido até 4 de 11 de 2018, profissão Agricultor. Juro que o Minho Alves cumpriu o que há entre as funções que precisam do Conquistão. Aplausos 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 29 anos, naturalmente aceito ser o Deputado de Castelo da Coreira, Conselho de Lisboa, residente na rua Joaquim Rocha Cabral, número 7, 5B, 5 dos Barros, Lisboa, portadora do cartão de cidadão número 110-45-94-2-3-Z-Y-Z, vale da TEC, 14 de 4 de 2021, profissão médica dentista. Fernanda Maria Maia Nunes, fra Gose Garnel. 47 anos, naturalmente aceito ser o Deputado de Castelo da Coreira, Conselho de Almeirinho, residente em canto de celeiro número 2 em Alpiarça, portadora do cartão de cidadão número 9060111, vale da TEC, 15 de 2018, profissão operadora. Ana Rita Monteiro Marques. 21 anos, naturalmente aceito ser o Deputado de Castelo da Coreira de Alpiarça, Conselho de Alpiarça, residente na rua Maestro Virgílio Sortunato Ventoslau, lote de um rei do céu esquerdo em Alpiarça, portadora do cartão de cidadão número 140-80-773-0-Z-Z-5, vale da TEC, 16 de 4 de 2018, e o Deputado de Estudante. A sua cura é o nome para poder realmente as funções que são confiadas. E ainda, Fernanda Maria Coutinho Cercaté, Fontainhas Amorim Cardigo. 14 anos, naturalmente aceito ser o Deputado de Alpiarça, Conselho de Alpiarça, residente na rua 25 de Abril, número 35, Casalino, portadora do cartão de cidadão número 8472198, válido até 26 de 2 de 2019, profissão de escriturária. A professora, a minha honra é realmente as funções que são confiadas. Eleitos para este órgão do município por sufragio universal e direto, em ato realizado no dia 1 de outubro de 2017, com exceção do último nome que integra a Assembleia Municipal, por ser a Presidente da Junta de Freguesia. Verificada a conformidade formal do processo eleitoral, com a identidade dos eleitos e após as de ter emprestado o juramento legal, Fernando Rodrigues Moura, Presidente da Assembleia C7, declarou-os investidos nas suas funções do que, para constar, se lavrou a presente data que eu, Ana Cristina Lima de Fogueira, para o efeito, signada, redigi e subscrevo e que vai ser destinada por todos os presentes. Agora, peço-me uma salva de palmas para o Nau Pelema da Assembleia Municipal. Nesta minha última tarefa, expectante ao período de 2013-2017, como Presidente da Assembleia Municipal, não posso deixar de manifestar os votos de muitas felicidades a todos os novos autarques. Que todos, sem exceção, sejamos dignos do mandato que nos foi conferido pelo povo aliviano. Em seguida, este período terminou. Já estão todos empossados e vamos dar início à primeira sessão da Assembleia Municipal que tem, por único ponto, a eleição da mesa. Esta sessão da Assembleia Municipal, tal como a anterior, continuará a ser presidente por mim, mas agora não na qualidade de presidente da Assembleia Municipal de Santo, mas sim na qualidade de cabeça da lista mais votada. convido para que a mesa fique equilibrada nesta primeira sessão. do PS me chamaria à Dra. Graciade Costa e faço-lhe a minha empatada. Aplausos. 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 Obrigado. Obrigado. A Assembleia, em primeira mão, vai deliberar se a votação para a eleição da mesa será pluralista ou será uniluminal. Esclareço todos os presentes que, se for pluralista e se no final se verificar o empate, será efetuada numa segunda votação, desta vez, obrigatoriamente, uniluminal. Por essa razão proponho que a eleição da mesa seja feita através desta, num primeiro momento, que irei pôr à votação. Esta votação será de braço no ar. Quem vota, conta a minha proposta de eleição ser pluralista. Quem vota contra. Quem se abstém. Portanto, entendo que foi aprovada por unanimidade. Nesse caso, estou ao dispor das bancadas para propostas de lista que quero apresentar. Portanto, olha, a CDU tem uma proposta que eu vou já passar a apresentar, então. Fernando Rodrigues Boro, para presidente, primeiro secretário, Liliana Carapinha, segundo secretário, Fernando Garnello. Portanto, a lista da Cedilo está apresentada. A lista A, que foi a primeira a ser apresentada da CDU, será composta por Fernando Rodrigues Boro, Liliana Carapinha e Fernando Garnello, da CDU. A lista do Partido Socialista será composta por Joaquim Rosa do Céu, Graciette Brito e Filomena Rúbio. Portanto, eu vou distribuir ao Partido Socialista será composta por Joaquim Rosa do Céu. A lista A, que foi a primeira a ser apresentada da Cedilo. A lista A, que foi a primeira a ser apresentada da Cedilo. A lista A, que foi a primeira a ser apresentada da Cedilo. Amém. 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 Liste A. Liste A. Liste A. Liste B. Lista B Lista B Lista A Lista B Lista A Lista A Lista B Lista A Lista A Lista A Lista B Lista B Lista B Lista A Lista B Lista A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lista B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Em branco 1 Está terminado Este 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 Estudo da Assembleia E Foi eleita A nova mesa Da Assembleia Municipal Para os próximos 4 anos Eu como presidente Iria Ana Carapinha Como primeira secretária E Fernanda Gabriel Como segunda secretária Obrigada. Neste momento, enquanto o dia... a Gracieta Brito termina a minuta data, vou pedir à Cristina Ferreira para distribuir por todos vós uma cópia do Regimento da Assembleia Municipal, que se manterá em vigor até que seja aprovado o novo. Portanto, anuízem, façam questões, enfim, pensem em alterações, que é para depois, quando isso constar na ordem de trabalhos, estarás tudo já preparado. Neste momento vai ser desdobrido. Neste momento vai ser desdobrido. Neste momento vai ser desdobrido. Ali na segunda fila, e ainda vejo três lugares vazios, podem e devem ser ocupados por uma pessoa menos jovem ou com problema de saúde, que esteja já de infarto a dar pé, faz favor de estar ali em três lugares na segunda fila. Agradeço. Agora vou apresentar a minuta data desta sessão. Perguntar se alguém tem algo a dizer sobre a mesma e colocá-la à votação. Fecho a pergunta. A última fila da Alpiarza, em um auditório da Casa dos Patutos do Museu da Alpiarza, reuniu a Assembleia Municipal, na sua primeira sessão, pós a cerimónia da tomada de posse, que teve o artigo 45º e 46º da Lei nº 169 de 99, com um único ponto na Ordem de Trabalhos, eleição da mesa. Esta Assembleia foi perseguida pelo cidadão, que começou a lista mais votada, concretamente o Fernando Rios Louro, da CDU, o qual convidou dois deputados para o Couto Jovara na mesa, Maria Graciela do PS e Armino Batata do PSD. Encontravam-se presentes todos os deputados que acabaram de tomar posse, conforme a respectiva A. A partir da proposta do Presidente da mesa, foi aprovada por unanimidade que a eleição da mesa da Assembleia Municipal, agora em posada, fosse feita por lista. Foram apresentadas duas listas, lista A da CDU e lista B do PS, constituídas, respectivamente, por Lista A, Fernando Rodrigues Louro, Iliana Santos Carapinha, Fernanda Maria Garnel. Lista B, Jorginho Rio-Josso do Céu, Maria Graciela do Lido, Filomena de Mourinho. Contados os votos, apelou-se o seguinte resultado. Lista A, 8 votos. Lista B, 7 votos. Votos brancos, 1. Foi eleita à lista A por maioria dos votos. Nada mais a venda a tratar, foi a linha ou encerrada pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, que, para constar-se, lavrou ao Presidente com muita data, vai assinada por os elementos da mesa que presidiu este voto. Há alguma intervenção sobre a ata? Há alguém que quer dizer alguma coisa? Então, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agradeço aos Srs. Deputados, a minha batata. Agora, me permitam-me esquecer a isso, pois. Agora, me permitam-me esquecer. Amém. 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 Agora vamos dar início ao último período das intervenções alusivas a este momento. Que começará com a intervenção do Presidente da Assembleia Municipal, a que seguirá o representante do Buda, o representante do PS, o representante da CDU e, finalmente, a intervenção do Presidente da Câmara. Amém.